Olá professor e professora, neste tutorial iremos ensinar a como extrair as notas de um determinado curso no Aprender. O ambiente de testes aqui é o Aprender 2, mas tudo o que for feito aqui poderá ser feito também no Aprender 3. Vamos começar? Depois que se finalizaram todas as atividades e este é o intuito da extração total do quadro de notas, iremos aqui na configuração do livro de notas para extrair essas informações. Na opção exportar, selecionaremos aqui a planilha Excel, que é o ambiente mais comum a ser usado pelos professores. Mas caso você use Linux, por exemplo, você pode usar a planilha .ods. Nesta página que segue, temos aqui todas as atividades realizadas neste curso. Veja que temos fórum, tarefa e questionário. Nós podemos selecionar arbitrariamente estes resultados. Como vocês podem ver, selecionarei todos eles. Há também outras configurações. Caso você queira excluir desta planilha os usuários que estão suspensos, ou seja, aqueles que não estão mais acessando o curso, você pode habilitar clicando neste quadrado. Depois que todas as configurações estiverem feitas, clicamos em exportar. Feito isso, iremos aos downloads do nosso computador e abriremos esta planilha. Veja que a planilha nos dá as seguintes informações. Nome do estudante, o sobrenome dele e, caso tenha, tem também o número de identificação, que será a matrícula, a instituição e o departamento. Além disso, há também o endereço de e-mail, bem como todas as tarefas que foram selecionadas no momento da extração. No caso, nós temos o fórum, a tarefa e o questionário, bem como o total do curso. Viram como é fácil? Viram como é! Viram como é. Viram como ela. Viram como ela. Obrigado.